Olá, 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 segures, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à inauguração de uma nova playlist do nosso canal. Vamos começar o tema Matemática para Concursos, atendendo a pedidos dos nossos inscritos e das nossas inscritas. Para começar com esse tema, escolhemos o assunto Equações do Segundo Grau, e neste vídeo nós vamos abordar o método Pochenloh de Resolução de Equações do Segundo Grau, um método relativamente novo que eu achei muito interessante, portanto quero trazer para vocês como ele funciona. Vamos a ele? Equações do Segundo Grau. Uma equação do segundo grau é dada pela seguinte expressão, ax2 mais bx mais c igual a zero. Essa é a expressão geral de uma equação de segundo grau, onde a, b e c são os coeficientes e x é incógnita. Como diria o professor Mer, é o que nós precisamos encontrar. No ensino básico, ensina-se que as raízes x1 e x2 podem ser calculadas pela chamada fórmula de Bhaskara, que é a seguinte, x1 seria menos b mais a raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, e x2 seria menos b menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então essas seriam as raízes da equação do segundo grau, são duas, porque nós temos o grau 2. Ensina-se ainda que a soma s e o produto p das raízes são dados por x1 mais x2 seria menos b sobre a, e x1 vezes x2 seria c sobre a. O que desenvolveu o professor Pochenglou? A beleza deste método reside em permitir que as raízes x1 e x2 possam ser calculadas em função da sua soma s e produto b, e assim deixar de lado a chamada fórmula de Bhaskara. Então, essa fórmula de Bhaskara concentrada, menos b é mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, nós podemos deixar de utilizar, e vamos utilizar o método Pochenglou na resolução das questões aqui do caráter. Como é que o professor Pochenglou trabalhou nessa situação? Em primeiro lugar, vamos dividir ambos os lados da equação do segundo grau pelo coeficiente a. Então, a partir da equação do segundo grau geral, nós dividimos aqui por a, por a e por a, nós ficamos com x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a, igual a zero, porque zero dividido por a é zero, beleza? A soma das raízes s é igual a menos b sobre a, e o produto das raízes p é igual a c sobre a. Então, a equação ajustada fica sendo o que? Fica sendo x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Então, nós transformamos essa equação aqui nesse tipo de equação aqui, onde você tem a soma das raízes e o produto das raízes. S é igual a x1 mais x2 e p é igual a x1 vezes x2. Ok? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ajustar a equação do segundo grau. Entendido? Esse é o primeiro passo. Prosseguindo. A partir da equação ajustada x ao quadrado menos xx mais p igual a zero, calcular o ponto médio das raízes. Essa é a grande sacada do professor Pochino. E ele percebeu que x1 mais x2 sobre 2 é o ponto médio. E, na verdade, esse ponto médio é a soma das raízes dividido por 2. Tá, professor, até nenhuma novidade. Beleza, nenhuma novidade. Mas vejamos como isso vai ser importante mais para frente. Aqui nós temos o gráfico de uma equação de segundo grau, de uma parábola, passando pelo eixo x. Aqui seria o x1, aqui seria o x2 e aqui o ponto médio das raízes. Se nós analisarmos aqui essa figura, nós verificamos o seguinte, que x1 mais u, x1 mais a distância u é igual a m. Portanto, x1 é igual a m menos u. Da mesma forma, m mais u e m mais u vai ser igual a x2. Portanto, x2 é igual a m mais u. Lembrando que o produto das raízes x1 vezes x2 é p. Substituindo x1 é igual a m menos u e x2 é igual a m mais u na expressão acima, nós temos o quê? Que m menos u, que multiplica m mais u é igual a p. Portanto, temos aqui um produto notável, né? Como é que fica esse produto notável? m ao quadrado menos u ao quadrado é igual a p. isolando u, nós temos o ao quadrado é igual a m ao quadrado menos p. E que nos dá a seguinte expressão, u é igual a raiz ao quadrado de m ao quadrado menos p. Beleza? Então, nós temos aí essa distância u em função do ponto médio e do produto das raízes. Prosseguindo, precisamos agora calcular x1 e x2 em função de m e p. Como que nós podemos fazer isso daqui? Nós sabemos que x1 é igual a m menos u e x2 é igual a i mais u. Se nós substituirmos u igual a m menos p, aqui, ó, como que vai ficar isso daí? x1 vai ser m menos raiz ao quadrado de m ao quadrado menos p, e x2 é m mais a raiz de m ao quadrado menos p. Beleza? Por fim, podemos expressar as raiz de x1 e x2 em função de sp. Como assim? Porque m é igual a s sobre 2. Aí que está a sacada do professor Pochin-Low. Como m é igual a s sobre 2, você pode substituir o m aqui, ó, olha só que interessante. 7m, m, 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 m. E a raiz 1 fica sendo s menos 2 menos a raiz de s ao quadrado sobre 4 menos p. E x2 é sobre 2 mais a raiz de s ao quadrado menos p. Beleza? Então, esse é o método Pochin-Low. Resumindo, né, nós vamos utilizar nos nossos exercícios esse slide aqui do resumo, tá bom? A demonstração, ela é muito grande. Eu vou só utilizar o slide resumo quando for resolver o exercício. Então, nós temos que ajustar a equação do segundo grau para o seguinte formato. x ao quadrado menos xx mais p igual a zero, onde s é a soma das raízes e o p é o produto. Nós vamos, aí, encontrar as raízes utilizando essas fórmulas x1 e x2. Bem direto, ó, que legal. Então, você não precisa ficar usando a fórmula de Bhaskara, calculando delta, ou seja, é muito mais rápido. Vocês vão ver a velocidade do método. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês verem. Calculemos a raiz da equação do segundo grau, x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Comparando com a expressão x ao quadrado menos xx mais p igual a zero do método Pochin-Low, o que nós temos, ó, comparando esse aqui com esse aqui e esse aqui com esse aqui, nós vemos que s, né, é igual a 6. Olha que interessante. E, ó, menos s, menos 6, portanto s é igual a 6. E p igual a 8, né, mais p mais 8, p igual a 8. Vamos substituir aqui no x1. Então, nós temos aqui 6 sobre 2, menos 6 ao quadrado sobre 4, menos 8. 6 sobre 2, menos raiz de 36 sobre 4, menos 8. Aí dá 3, menos 4 vezes 8, é 36 menos 32 sobre 4. 3 menos raiz de 4 sobre 4. Isso dá 3 menos 1, portanto x1 igual a 2. x2, essa expressão, nós podemos aproveitar o seguinte, aproveitar que s sobre 2 é igual a 3, nós já calculamos aqui, né, e essa expressão da raiz é igual, né, tá aqui em azul, ela fica sendo 3 mais 1, portanto x2 igual a 4, amigos e amigas. Vejam só que interessante. Calculamos muito rapidamente as raízes da equação. Vamos conferir se tá correto? Porque pode ter gente que, ah, o professor tá errado. Vamos conferir se tá certo? Você sabe que essa expressão aqui é a forma de você expressar a equação do segundo grau, né, com as raízes, né, como é que nós fazemos? Nós calculamos que x1 era 2 e x2 era 4, então vamos fazer o produto notável. x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 4 dá menos 4x, 2 menos 2 vezes x dá menos 2x e menos 2 vezes menos 4 dá o quê? Dá mais 8. Portanto, a equação do segundo grau, x2 menos x é 6, x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0, confirmamos que está correto. Beleza, amigos e amigas? Então, o método Pochenglou demonstrado e testado pra vocês na prática. Beleza? Agradeço a atenção de todos, deixo aqui um forte abraço e permaneço à disposição de dúvidas. Valeu!